E estamos de volta com o nosso programa da comunidade e agora a gente vai falar de conforto térmico. E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização, fundada pelo inventor do ar condicionado, o Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos, duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio. Uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade de 9 mil a 80 mil BTUs e em vários modelos. A escolha, a sua escolha, aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Para você que está aí do outro lado, a Air Fryer Midea, alimentos fritos, sem uma gota de óleo. A única do mercado com capacidade de 4 litros, nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente, além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Tem adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Tem freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 ou 124 litros, que cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado, prata espelhado, em vários tamanhos. 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento. Designer diferenciado. E o grande lançamento de 2019, a lava e seca Midea Stormwash Inverter Tambor 4D, disponível nas capacidades. 10 e 12 quilos. E nas cores branca e prata. E tem sistema de lavagem e secagem, que deixam suas roupas como novas. Acesse o site, faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br A solução completa e moderna, aqui na Totaline, você tem todas as opções. Gente, olha, eu voltei aqui com vocês. Estamos de volta com o nosso Jornal do Meio Dia. Estou aqui. 21 horas e 45 minutos. No horário do Japão. Sim, você vai acompanhar toda a cobertura da chegada da Márcia, a grande celebridade e ganhadora de todas as megas da cidade. Aí, Miki. É isso mesmo, nós vamos ao vivo falar com o tempo. Oi, tempo. Oi, um beijo e até a semana que vem. Não tem valor nada. Ah, eu vou sair daqui que vocês estão me confundindo com. Tá bom, desculpa. Vai ter sorteio hoje aqui? Bora. Bora fazer sorteio? Vamos mudar de vida aqui logo agora. Daqui a pouco elas aparecem. Daqui a pouco tem. Não vim aqui para falar de Amazonas da sorte. Não, vamos falar do super show de lançamento. Hoje, Marcia Lasmar, lançamento do programa Maninho Show do Marcia. Vem, mas você vai dar do Paulo aparecer aqui. Tu acredita que eu vou estar lá. Tu vai estar mesmo. Eu vou estar lá, Lácia. Tu vai estar lá comigo. Mas que horas tu vai fazer escova no teu cabelo? Bem, para fazer a escova a gente tinha que ter começado ontem, minha amiga. Precisa? Nossa querida Laiana Pampoli estará lá, que hoje é uma das nossas influências aqui no programa da comunidade. Ela está falando aqui do nosso espetáculo, que vai ser logo mais às 7 horas da noite na Arena da Amazônia. A Amadeu Teixeira do lado da Arena Amazônia. O show de lançamento, a inauguração do programa Maninho Show. Inauguração do programa. Você está conferindo aí o Instagram, o perfil no Instagram da Laiana Pampoli. A gente vai fazer isso com todas as nossas influências hoje aqui. E você está vendo aí como é que eu olho o Inácio, meu Deus, aê, Lô. O Tiago. O Tiago. E aí. Para com essa barra. E quem mais está aqui também? Olha só. Não, ainda não. Ainda não. Eu lembro daquele dia, hein? Lembra? Eu lembro daquele dia. O dia que a gente gravou semana que você me detonou. Eu ainda te detono. Tenta sambar que eu duvido. Não precisa, eu não estou pedindo. Segura aqui, José. Vou te curar. E aí, José, tudo bem? Tudo bem, irmão? Seja bem-vindo. Graças a Deus, obrigado. Vai estar lá até que horas. De que horas até que horas? De 19. Começa de 19 horas até as 23. Eu vou ficar lá de 19 até as 23. Se der, a gente ainda tem o after depois, né, Márcio? Tem after. Rapaz? Tem after depois. A gente vai... Não pode fazer isso. Viu, menina? Se controla, garota. Que é criança ainda. Para. Vamos curtir cada momento lá, com certeza. E vai ter sorteio de prêmio, você está vendo aqui. Mas antes... Tem moto aqui. Ó, o Paulo está querendo ficar com a moto do pessoal, não. Tela espectador, tá? Daqui a pouco. Achando que é aí. Nós estamos acompanhando aí o perfil do José Falcone. Isso aí. Arroba José Falcone, tá vendo aí, ó? Já tem uma foto ali do Marcinho, ó, do Márcio Braga. Isso aí. Fez uma fotinha super show aí. O que a gente encontra lá no teu Instagram? Você pode encontrar tudo sobre moda masculina, sobre suplementação, vida saudável e umas curiosidades, é claro, aqui de Manaus que você pode ver um pouquinho de tudo. Beleza? Eu estou vendo que ele é bem saudável mesmo. Malha que... Malha que... A gente tenta. A foto está arrasando. A energia dele, a beleza e o brilho. Não tem mais ninguém do lado dele na foto de tão lindo. E Nadine, assim, Deus caprichou em um e faltou no outro. Exatamente, é aquela história do anjo bom e do... Para de falar essas coisas que o menino do lado é feio, ele é bonito por dentro. Ele é bonito por dentro. Ele já venceu muito na vida, que ele veio do 40 menino ali. É um xarofinho, gente. Ui, ui. José vai estar lá, né, José? Vou estar lá. E vocês podem acompanhar tudo lá. Eu quero ver todo mundo, vai ter surra de sorteio, hein? Eu quero ver todo mundo lá. Lembrando que todos os perfis hoje que nós estamos mostrando aqui, tá bom? Todo mundo que está aparecendo aqui também me segue. Eita vai pedir para todos os seguidores me seguirem também. Sim, tudo certo. Oi. Oi, tudo bom, Márcia? Tudo ótimo. Eu já estou aqui querendo essa moto para mim, ó. Não, mas não vai ser tua, não, essa moto. Pois se eu levar um quilo de alimento, eu vou concorrer a ela. Você vai levar um quilo de alimento, vai preencher o cupom e não vai ganhar nada de moto, não. Porque você já vai estar lá com a gente do camarote VIP. Seu presente serei Joe. Sério? Minha companhia, minha companhia. Ah, tá ótimo, então. Sério, Joe, para mim, sério, eu não quero, não. Mostra o perfil do João Paulo aí. Você está acompanhando o perfil do João Paulo, olha aí, ó. Todo mundo seguindo. Não está tomando uma foto. Né? Todo mundo batendo uma foto na cinza, Joe. Não, mas a gente faz uma já já. Tá bom. Porque ela está exigindo, tá? O que a gente encontra no teu perfil? Cara, é tudo, né? É beleza, que sou eu. Eu não, eu trabalho com beleza, eu sou maquiador, eu venci um reality de emagrecimento, perdi 57 quilos, aí tem todo um lado de humor meu com a minha mãe, a gente tem uma vida aí muito intensa juntos, e aí é de tudo bom. Gente, minha mãe é maravilhosa, amiga, eu tenho que brigar com ela todo dia, porque ela come todo dia pão com pucumã. Ah, isso é show! Entendeu? Olha ela lá com pucumã. Nelly, maravilhoso! Olha, que surtão! É o príncipe, é o surtão! É porque cachorro de pobre tem esses nomes. É fã filha! Família Safari. Safari! Duque! Husky, husky, husky! Ih, já tem microfone ali, deixa eu passar pra cá. Vai lá! E nós temos agora aqui a nossa queridíssima Fernanda! Oi, Márcia! Êêêê! Eu sou de ela! Os atuais! Fernanda, esse cabelo lindo, Fernanda! Então, esse... Vamos descolar aqui, tirar esse aplique... Ai, gente, não é de verdade! Não é aplique, não, é totalmente natural. Vamos fazer ali também! Tô, toma conta da sua vida! E aí, amor de Deus, é ele! A inveja massa é mazito, gente! Fala, bonita! Por que que eu ouço isso? Então, Márcia... Essa cinta, vai! Cala a boca! Não discute comigo! Nunca soube o que é um X salada na vida dela, senhor! O quê? Eu como muito! Eu comi dois pães com tucumã e queijo coalho hoje, aí eu fico com o inverso da menina. Ai, gente! Você é linda, meu irmão! Você é linda, você sabe isso? Coitadinha, bichinha boazinha, olha, coitadinha, boazinha! Olha a cintura dela! Eita! 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 Face o túnel, dona... Dona, velho, Face o túnel! Face o túnel, ei! Eu gostei daquela ropa aí, que ela tá olhando pro ombro dela. Ai, menina, Márcia! Cala a boca do também, que eu vou quebrar tua cara no domingo! Márcia! Então, eu ganhei bem visibilidade. E eu tô procurando... Ganhou, acho que alguns tordinhos, assim. Me deram! Participei do último... Aqui que eu vou comprar todos os ingressos! Participei do último, agora que foi a rainha das nações. Ganhei, graças a Deus! Eita! 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 Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Olha aí, ele tá dizendo... Ele foi jurado do concurso. Eu fui jurado do concurso dela e ela realmente mereceu. Esse aí... Ah, não vale, coxinha! Nascida! Esse aí é o Brasil que eu quero, Brasil! Brasil que eu quero! E no meu Instagram, assim, eu procuro falar de tudo um pouco. Eu falo um pouco do meu cabelo, faço maquiagem, faço uns IGTV também. Não tem problema. Eu gosto muito, assim, de estar inteirada de tudo. Digamos assim. Ah, eu vou usar uma roupinha dessa e vou divulgar. É, a gente é uma roupinha básica, assim, né? É, uma roupinha básica, assim, né? É, uma roupinha básica. Essa camisa, assim... Essa camisa foi que eu ganhei. Deixa eu ver qual é a habilitação que tu tem aqui. Deixa eu ver essa outra foto. Daquiada! Eu sou habilitado! Sou habilitado, meu amigo! Sou habilitado! Sou habilitado! Sou habilitado, meu amigo! Sorridente! Ontem tinha a gente aqui com uma nota de 50 reais de celular aqui, hein? Com a habilitação! Com a habilitação! Com a habilitação! A Márcia quer por quê? Quer um momento de fraqueza pra derrubar a menina. É impressionante. Puxou o cabelo da menina. Mas ela é linda! Ela sabe que ela é linda! Ai, make! A Márcia sabia tudo! Você tem o que falar com ela? Não! Agora sofre! Não! Sofre porque você vai falar com a Miss! Não, eu tô sabendo que eu tô falando com todos vocês! Não, mas ela é bonita! Mas ela se... Ela é bonita! Eu queria ter 5 quilos a menos! Eu tava melhor! Falcone! Você é Miss mesmo? Você é Miss de andar e fazer aquele chal? De puxar o tapete da outra? Não! É a coroa! Aqui a gente puxa a coroa! Tirar a coroa! Tirar a coroa! Tirar a coroa! Aqui a gente puxa a coroa! Teve um episódio desse aqui! Mas no final do programa, ela... Eu vou puxar a minha coroa! Não vou puxar, não! Ai, gente! Porra, não! Thaís! Mostra o Instagram da Thaís! Estranamente magra! Eu só acho que a Thaís tá aqui desfilar como Miss aqui pra gente! Eu vou botar a Thaís pra desfilar, mas a Thaís... É! Super indícola, é linda! Ai, ela namora! Viva o Amazonas! Viva o Brasil! Quantas refeições você faz um dia? Olha! Ela é igual eu! Quantas refeições você faz? Ai, amiga! Ontem eu comi uma pizza e nois! Antes de ontem eu achar, falando... Essa menina comeu o picão na tomba! É porque ontem ela comeu a refeição do mês inteiro, entendeu? Uma pizza que vai valer um mês inteiro! Mas dá pra ver que ela tem anemia! Ai, gente! Que horror! É um jejum! A mão dela é maior do que ela toda! Amiga, mas eu sou alto! Eles vão fazer como um dinossauro brasileiro! Que horror! Dinossauro é grande! Ei, Mils! Ei, dá uma olhada para a despensa aqui! E aí! Me dá um microfone! Linda! Aquele microfone! Lindo e magra! Fim de mistério! Fubá e água em grosso corpo! Você tem dois quilos! Aquele teste do taca-caca! Mas é de verdade de magra! Eita, que legal, olha. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Só o cabelo é na máquina, minha filha. Eu gosto dessa parte que faz assim, ó. A mulher é tão rica, gente. Mas eu sei imitar a Luciana Gimenez. Desfilando, ó. Vai. Fala com vocês, Luciana Gimenez. Com vocês, Luciana Gimenez. Nossa, eu acho que você é um conte de nisso. Isso é estilo a País, por favor. Obrigada. Meu Deus, gente. Que situação é? Márcia, fecha a porta do terreiro que o Santos fugiu. É, mas o café que saía tá aqui, não sou eu não, querida. Eu tenho os caras. Olha, a gente já pagou o perfil da Thaís, gente? Já botou aí o perfil da Thaís? Já botou, Thaís? Já? Já, acredito. Você tem mais alguma coisa a declarar, Thaís, hoje? Quer falar com a gente alguma coisa? Então, só aguardar todos vocês, né? Pra inauguração do programa do Mãe e o Show. Aonde? 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 Na areia Madeu Teixeira, claro né? E vai ter o que? Vai ter o que? Vários sorteios Vai ter mais não que já pra ganhar Não, o João Paulo vai levar pra casa, então tá falando de sorteios hoje já Lembrando também que tem que levar um quilo de alimento, não precisa ser isso Além de ajudar aqui o Márcio e dar uma divulgação incrível aqui que o cara merece A gente também vai ajudar muita gente aí Todos os alimentos serão distribuídos em uma casa de instituição de caridade, tá bom? Obrigada Lai, obrigada José Obrigado Elma Obrigada, beijo Vai acabar a gente que vai falar, vai saindo já Beijo, 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 beijo Você é linda, vocês são lindas Música, muita cura, eu te ajudar a engordar Ai não, obrigada Dá uma jogada de cabelo na Márcia Emerson Santos, número uma oferta Tchau gente Olha Márcia, é o seguinte, eu estou no centro de Manaus aqui no shopping da maquiagem Onde você vai encontrar, é claro Atenção mulherada, atenção A muita atenção Porque aqui o preço é imbatível Ale, fala pra ela Aqui é o melhor preço da cidade Vocês vão encontrar nas nossas quatro lojas Produtos com promoção, então corre pra cá Maravilha, vamos mostrar logo essas promoções Vamos lá, vamos mostrar A gente tem aqui cílio postiço Por apenas R$ 3,99 Então já corre pra cá, pra ficar linda e maravilhosa Pro final de semana E se tu quiser comprar uma cartela, temos também ó Cartela com seis pares, tá saindo por R$ 19,99 Gente, tem muita coisa na promoção Também temos aqui ó Kit de pincel por R$ 13,50 Paleta de sombras Por R$ 3,99 Só vai encontrar aqui no shopping da maquiagem Então tu aproveita, corre Nossas quatro lojas estão recheadas de produtos E mais, esse 4D aí, vamos falar também Ah, o 4D é o nosso rímel Apenas R$ 8,99 Tem batom aqui ó, R$ 4,50 Então mulherada Corram pra loja pra vocês ficarem muito mais bonitas Quantos endereços? Temos quatro lojas, três aqui no centro E uma lá na Zona Leste A loja tá lotada, todo mundo comprando, aproveitando E economizando O lugar certo da maquiagem O lugar certo daquele produto de beleza Você encontra em um só lugar Obrigado Ale Obrigada eu gente, um ótimo final de semana E semana que vem a gente tá de volta Claro, Boomerang Márcia, volto contigo Calma, tá tudo sob controle Doze horas e sete minutos E eu volto assim, calma gente, tá tudo sob controle Não tem nada sob controle aqui, tá tudo Presta atenção nisso gente Ai o cão Pelo amor de Deus Vem aqui que o programa vai voltar do comercial Eles vão ver você A cueca, Calvin Klein a cueca dele É Calvin Klein, ele de volta pro futuro De volta pro futuro Eu me lembro dessa cueca de volta pro futuro É da 25 né? Paga a conta minha filha É da 25 de março, o que que eu faço mesmo? Chama o break Não, não é isso Vem cá comigo, o assunto é sério Assunto é sério Assunto é sério Olha só gente Uma adolescente foi atingida com um tiro no pé Dentro da escola Por uma colega de turma O responsável pelo disparo foi uma garota de 15 anos A menina de 15 anos, colega dela Foi quem atirou no pé da outra estudante Ela levou a arma pra sala de aula E segundo a polícia atingiu a vítima acidentalmente E na hora que a arma foi apreendida foi uma confusão Porque a arma já tava com um outro rapaz Que se dizia professor da menina E não era professor coisa nenhuma Quem vai trazer os detalhes dessa história é a Gabriela Moreno O acidente causado por uma adolescente de 15 anos Foi na sala de aula da escola estadual Eliana Socorro Pacheco Braga No conjunto Viver Melhor na zona norte de Manaus O tiro veio desta pistola que estava dentro da mochila da jovem A jovem estava sentada na parte de trás da sala Com essa arma dentro da mochila E começou a esmagar o gatilho Ela não consegue justificar o motivo de fazer isso No momento em que ela tava tirando o caderno pra mostrar pro professor A vítima de 13 anos de idade foi atingida no pé E encaminhada para o hospital e pronto-socorro Delfina Aziz Após o disparo, a adolescente escondeu a arma no banheiro da escola Quando a polícia chegou, identificou o professor de jiu-jitsu de um projeto social da instituição de ensino A pistola foi encontrada com ele Iria levar essa arma até o diretor Só que neste meio do caminho ele foi abordado por policiais militares e encontrado com a arma Ele sustenta que estava bastante nervoso porque nunca portou uma arma E ficou atônito, não teria dito que estava Ele não foi até ao encontro dos policiais dizer que estava com a arma para levar o diretor O professor de jiu-jitsu foi identificado como Mário da Cruz Glória Ele foi levado à delegacia para prestar depoimento Esse colega de trabalho do suspeito disse que o professor tentou apenas amenizar a situação Então ele correu para ajudar no ocorrido Essa que foi a realidade, essa que foi a verdade Porque ali ela podia fazer diversos disparos No entanto, aconteceu só um Então eu conto ele como herói, como amigo, como parceiro Segundo a polícia, a adolescente que efetuou o disparo Alegou que teria encontrado a arma em uma área de lixo E levou na bolsa para a escola Mas essa pessoa, parente da adolescente, que não quis ser identificada Informou que a jovem tinha um relacionamento amoroso Com um traficante de drogas da área E que ele teria dado a pistola para a menor Ela engravidou dele ano passado Tem uma bebezinha com ele Mas não registraram o nome dele Ela terminou com ele Eles não ficam mais juntos Mas ele não sai lá da porta da casa dela Ameaçando, ameaçando que vai pegar a menina Ameaçando que vai matar a outra irmã dela A adolescente foi apreendida por ato infracional análogo Ao crime de porte legal de arma de fogo e lesão corporal O professor será indiciado por porte irregular de arma E vai responder em liberdade Dereck Vorek Barroso Porto, de 21 anos Namorado da adolescente e dono da arma Possui ligação com o tráfico de drogas no Viver Melhor Ele foi preso em flagrante por porte ilegal e corrupção de menor 12 horas e 11 minutos Vamos voltar rapidamente com a Gabriela Moreno Onde ela traz mais uma apresentação Dessa vez a prisão de um trio Gabriela Pois é, Márcia Olha só, a gente vê aqui neste momento Uma grande quantidade de drogas sintéticas Grande quantidade também de dinheiro, armas Tudo isso aí foi apreendido No momento em que quatro pessoas foram presas Nessa investigação aí da polícia Que resultou na prisão do Alisson Luiz de Souza Do Anderson Gabriel, Brena Raquel e Tiago Moraes O Alisson, eles acabaram de ser levados Mas ele é considerado aí a cabeça dessa organização criminosa Que distribuía, enfim, todo esse material aqui na capital Para diferentes públicos aqui de Manaus E foi uma investigação que ocorreu da seguinte forma Foi um mandado de busca e apreensão em três locais distintos Que seria ali dois locais no centro de Manaus E um local também ali no Japim A gente vai falar agora com o delegado Marcelo Martins Do 24º DIP que trabalhou em cima dessa ação Doutor, o Alisson que é o cabeça então dessa organização Ele também é investigado por homicídio Isso mesmo, tem uma investigação que ocorre agora Que a gente vai prosseguir, né? Em que ele é suspeito dessa prática desses homicídios As vítimas já foram identificadas, né? E agora nós vamos fazer a comparação balística Das munições encontradas dessas vítimas Com essas armas que foram apreendidas aí na posse dele, né? Agora explica pra gente como que iniciou essa investigação É, nós estávamos fazendo levantamentos no centro da capital, né? Que é a nossa área de discussão policial do 24º DIP Pra verificar a ocorrência de situações de homicídios, né? Que infelizmente ocorrem relacionadas a tráfico de drogas E aí durante os levantamentos nós identificamos que esse indivíduo Alisson Que é vulgo par Estaria, era líder de uma pequena organização Que vendia drogas sintéticas E aí nós começamos a fazer os levantamentos E identificamos que de fato essa informação era verdadeira Pedimos os mandados de busca e apreensão nos endereços Que a gente entendia que eram cabíveis E aí, pronto Muito obrigada, doutor, pelas suas informações Então, Márcia, a gente continua acompanhando aqui Mas esse grupo, quatro pessoas, entre eles uma mulher Foram presos aí em flagrante E serão conduzidos para audiência de custódia Volto com você ao estúdio Gabriela Morena agora, de repente, não mais que de repente Vamos com Emerson Santos em mais um minuto Oferta Emerson Chá comigo, Márcia Porque eu estou diretamente da drogaria mais barata do Brasil Ultra popular Nessa sexta-feira Pra você comprar medicamentos, perfumaria É menor preço, Emerson Claro e evidente Olha, dois endereços Tem na Djalma e também Aqui na Torquato Tapajós Olha só o tamanho dessa loja Mostra aí, ó O tamanho dessa loja Onde você vai encontrar tudo em medicamentos e também perfumaria O menor preço da cidade Aqui não tem promoção porque o preço é real E o verdadeiro rasga preço está aqui Eduardo, bom dia, tudo bom? Sextou Bom dia, sextou E, gente, realmente é o que o Emerson falou Aqui não tem promoção Vem conferir, traz tua receita Vem ver os nossos dermos Você que está fazendo um tratamento Nossa parte de suplemento Vem conferir os preços baixos E também tem aqueles preços que estão abaixo do que já é baixo A gente vai começar aqui pela Dipirona Nossa Dipirona De R$ 4,99 Já estava abaixo Baixou para R$ 1,99 Ei, R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 Não tem limite de compra R$ 1,99 E tem mais uma coisa Não está perto de vencer, tá? É tudo remédio novo Ó, você que está com as cobrinhas Está até a tampa Está precisando tomar um remedinho para vermelho Lô, Chey Duto, olha aí Ele falou o nome aí Presta atenção De R$ 9,29 A R$ 3,99 Pronto Vem tomar um remedinho para vermelho, vem Vem mesmo, Chey E tem mais Ó, a minha anistatina Mais óbito de zinco genérica Esse aqui é um outro fabricante De R$ 22,70 R$ 8,99 R$ 8,99 R$ 8,99 Para finalizar Vamos rasgar, né? Rasga esse preço Para finalizar a oferta da semana Da sexta Papajol Aerosol De R$ 36,66 A R$ 10,99 Você que é atleta Uma contusão, um toscolo Uma dor muscular Alguma coisa assim Pode usar R$ 10,99 Gente, novamente reforçando Bem o lado da Torquato Papajós Você vem conferir nosso preço Compre, 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 compre Isso mesmo Agora vem cá Mostrar para você o tamanho Dessa drogaria A da Djalma funciona 24 horas E essa aqui funciona É claro De segunda a segunda É isso? De segunda a segunda Das 7 às 23 Todos os dias Com os melhores balconistas de Manaus Melhores preços Melhor atendimento Tudo de bom para você Vem conferir aqui na Torquato Bem ao lado do Vitória Vem conferir com a gente Nosso preço Compre, 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 compre Compre, Márcia Volto contigo Obrigada Obrigada Emerson Santos Corta para cá Corta para cá Deixa eu falar com você Olha, tem um recado muito especial Isso, Gesiel Está me pegando, hein? Gesiel, o chefe está aqui, hein? Tem um recado muito especial para você De 7 a 23 de junho Vai acontecer o Arraiá Cheinho de Amor Do Shopping São José Um evento que traz o melhor Das festas juninas E o Dia dos Namorados Para você comemorar E aproveitar o melhor Que essas datas têm Para oferecer Quer saber como é que vai ser? Confere aí Ei, você sabe o que dá Mistura de Arraiá E Dia dos Namorados? Da Shopping São José É o Arraiá Cheinho de Amor Do Shopping São José A partir de 7 a 23 de junho O melhor Arraiá da cidade Com muitas brincadeiras Danças típicas E atrações musicais Para você dançar agarradinho Com seu par Nunca bom, não! A praça de alimentação Estará recheada de golozeimas deliciosas Que vão deixar você De água na boca Arraiá Cheinho de Amor Shopping São José É diversão que não acaba E nem fica pouca Tá vendo aí? São muitas barracas Cheias de brincadeiras Como pescarinha Recadinho do amor Jogo da garrafa Além de um espaço Onde as danças vão acontecer E vão rolar soltas, viu? E pra você que adora As comidas típicas Dessa época do ano Os lojistas da praça de alimentação Vão caprichar nas golozeimas E no precinho também, viu? Vai ser tudo assim, ó Bem pequenininho Nada de ficar sofrendo, não Pensa que acabou nada disso Se você gastar Até setenta reais No shopping Você aproveita Pra trocar por um vale-foto Na nossa barraca do beijo Leva alguém que você ama Capricha no beijo E receba uma foto Desse momento tão especial Pra você guardar Com muito carinho Arraiá Cheinho de amor Shopping São José Vai ser bom demais, hein? Pra conta Dia sete a vinte e três de junho Não percam Bora, pessoal, pro intervalo Bora, carrinho Trêsinho, trêsinho, trêsinho Vai, trêsinho Trêsinho, trêsinho Vai, trêsinho Trêsinho, trêsinho Onde é ele Tira fogo Você Vai, trêsinho Vai, trêsinho Vai, trêsinho Vai, trêsinho Bastia